Do jeito que eu fiz o vídeo ontem, aí terminou já o contrapiso, o Sr. Duda adiantou legal aí, ó. Agora é só a questão de limpeza. Futuramente vocês vão ver mais os restantes dos vídeos. Tá entendendo? Para contratar o grande pedreiro aqui, o fenômeno da praia, Sr. Duda. E aí, Sr. Duda, manda aí o endereço aí pra quem quiser lhe contratar aqui. Meus amigos e minhas amigas, meu endereço é Rua Beira Rio, Primeira Etapa, Rio Doce, número 165. Pode contratar Duda que eu não chego na hora na sua casa. Com Duda em campo, não há casa nem terreno, né? Oi. E como é? O senhor é do piso ao teto, né? Do piso ao teto. Não tem Duda certo. Não tem Duda certo. Aí é do alicerce à laje, rapaz. Da laje ao alicerce. É isso aí. Aqui não tem esse negócio não. Cerâmica. Quem quiser botar cerâmica. Batelagem. Batelagem. Se você quiser fazer seu primeiro andar. Poxa, segundo andar, terceiro andar, tudo é fácil. O engenheiro estuda, mas o conhecimento é o pedreiro. Se quiser o engenheiro, eu trago na hora o engenheiro. O nome dele? Bin Laden. Bin Laden tem gente que só a porra trabalhando pra ele, né? É, tem 52 homens. Ele é seu dono também, não, né? Não, não, não. Olha aí, mas já trabalhou pra ele já. É porque no começo é assim, pô. Antigamente o povo vinha do interior. Aí chegava aqui, era assim, ó. Quem me ensinou foi esse engenheiro. Há 40 anos atrás, hein, galerinha? Há 40 anos atrás funcionava aqui no Recife. Funcionava assim no Recife. Na Grande Recife. Vinha os caras do interior. Arrumava um emprego. Aí voltava pro interior e dizia, eu arrumo um emprego pra você lá. Agora os primeiros três meses é meu. Era. Era ou não era? Era. É aí, que viagem do caramba. Hoje em dia. Era uma nova viagem. Eu vou dar o primeiro emprego a você, mas assim que você receber, o primeiro emprego é o meu. Três meses é meu. O primeiro seu salário é o meu, né? É, antigamente era assim que funcionava. E o cara dava, viu? Dava porque o cara tava preso. A fim de vir, é, do interior. É, tava preso. Chuvia, na época, quando chovia pouco, o cara, o cara, o cara, eu tenho que ir pra cidade, né? É. Vou botar o óculos, porque o óculos fica mais legal. Eita porra, rapaz. É isso aí, galerinha. Agora já mudou. Agora tudo é matador. É. Olha aí, ele matou aqui, ó. Tá matando um prato de feijão. Olha aí, ó, peixe. Tá matando aí, ó. Peixe. Isso aqui não é nada mais, nada menos. Como é o nome desse peixe aqui, México? Cibonha, de boa. É, como é o nome? Cibonha. Cibonha, como é cibonha? Cibonha. Cibonha, cibonha. Sabe que essa porra é cobre, eu tô comendo sem saber. Vocês são doidas. É. Parece mesmo, e doida. É cibonha, pô. Isso aqui é a metade do rabo dela, galera. Ximaria. Ainda bem que eu não comi, cheguei agora. Eita porra, é mesmo. É cibonha aqui, o porro dela. Ximaria. Os caras aqui é do mato mesmo. Parece que não tá parecendo que é um saco. É isso aí, galerinha do YouTube. É, mas tá parecendo uma ria. É, olha a ria. Eita aí. A jibóia. Não, é a jia, não é a jibóia não, pô. Cabe ele agora botar o fogo. Olha aí, olha aí. O couro, né? Tira o couro da jia aí. Olha aí. Olha você que tá cheiroso. Falou, galerinha do YouTube. Contrate nosso miga Duda da Praia e daqui a pouco tem mais vídeo. Fui. Valeu. Valeu.